Nós paramos aqui, como disse desde o início, o PJE tem um fluxo em que o processo segue. Se você não cumprir a tarefa pré-definida, você não consegue passar para a próxima tarefa, que, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, Angela, no fluxo. Notificar-se entre as partes, eu tenho agora, o sistema vai mandar o processo para análise de gabinete, lembram? Se eu não concluir a tarefa de dar ciência às partes, o processo não volta para análise de gabinete. E pode acontecer, por exemplo, de você encaminhar o processo para um caminho que ele não era, digamos, eu coloco o processo concluso para minutar uma decisão monocrática, e não é para uma decisão monocrática, o processo deveria ser concluso para julgamento, para elaborar um voto. O que é que pode ser feito? O sistema, há um planejamento para isso. Na primeira instância, quem já trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar em vara, sabe aquele despacho de chamar o feito à ordem. O processo está todo bagunçado, foi para um caminho que não era para seguir, está na execução, quando deveria estar, por exemplo, na notificação da audiência inicial, e aí passaram por cima, estão executando, e o processo não tem nem título judicial, não tem nem sentença. É preciso, então, chamar o feito à ordem, colocar ele da execução na cognição. E assim como na segunda instância, a primeira instância, ela tem um fluxo, então não tem uma ligação da primeira, da execução, tem um passo a passo, uma lógica processual e de tarefas que devem ser cumpridas. Mas há necessidade de fazer isso. Então o sistema tem uma ferramenta que serve exatamente para isso. Nós vamos precisar utilizá-la agora, por quê? Porque nós não vamos conseguir, volta aqui para o treinamento aqui, por favor. Nós não vamos conseguir, porque como eu tinha dito, a notificação nesse ambiente nosso, não chega ao final, porque ela exige certificado digital. Então nós não podemos concluir a tarefa aqui, que seria concluída assinando. Quando eu assinasse aqui, assinar que ela ia dar um bug, ia ficar aí meia hora, e não ia sair do lugar, porque ela exige o certificado digital. Vamos então fechar, vocês fechem aí, por favor. Vamos voltar aqui para a caixa de trabalho, para o painel do usuário. Oi? Só um minutinho. Oi? Voltamos então aqui para o painel do usuário. No painel do usuário, nós temos as tarefas que estão sendo realizadas. Alguns processos, um processo em análise de gabinete. Vejam, esse número é tarefa, um processo, tarefa, três processos. E vocês observam que aqui nós não criamos nenhuma caixa em análise de gabinete. Vocês vão precisar criar em cada tarefa dessas caixas correspondentes. Assim como nós criamos em conclusão para magistrado, teríamos que criar aqui, não precisa fazer, porque já vimos como é essa tarefa lá em conclusão para magistrado. Criar as caixinhas aqui do nome de cada servidor e da situação do processo. Por exemplo, processo de Ana Gabriela em elaboração de voto. Processos de Ana Gabriela, voto elaborado, aguardando liberação do desembargador. Processos de Ana Gabriela, liberados para realização de sessão. Então, essa administração local, à medida que os processos forem chegando nessa situação, a gente vai precisar fazer. Então, qual situação? Nós estamos em preparar comunicação e não podemos sair porque não é possível assinar. Vamos então chamar o feito a ordem. Vamos em processo. Outras ações. Vou falar aqui rapidinho sobre cada uma delas, sobre as mais importantes, mas precisando do processo. Outras ações. Deixa aberta aí, Angela. Não vai agora a isso. De novo. Isso, tá bom. Ajustar a movimentação. Você fazer os ajustes nas movimentações. O que tem de importante mesmo? Chamar a ordem. É aqui, nessa aba, que você vai ajustar essa localização de tarefa do processo. E você precisa aqui retificar a atuação. Chegou uma petição com o advogado, com a procuração, você precisa incluir o advogado no processo. Você vai aqui retificar a atuação. A tarefa é idêntica àquela tarefa que nós fizemos para distribuir o processo. É idêntico. Você vai lá. Outros procuradores. Está nela, é, Angela? Então, pesquisa um processo aí. Não precisa entrar na tarefa, não. Podem aguardar. 11. É 1. Coloca o número 0 aqui. Eu acho que com 0 ele vai. 0 puro. Tem que digitar o número do processo correto aí. Mas com 0 puro ele vai. Não. Vê qual o número dele completo. Está aqui para parar a comunicação. 0. 80.011. Retificar a autuação. 0.811. Isso. Aí. Clica no bobo esponja. Aí. Vamos aqui. Em partes. A partes. E aqui eu vou cadastrar o advogado dessa parte. Ou advogado dessa outra parte. Seleciono. Advogado. Coloco o CPF do advogado. E ele vai ser inserido no cadastro como advogado da parte ativa ou do polo passivo. É uma tarefa simples. A dificuldade aí. Qual é? Saber o CPF do advogado. Não é isso? Então. Pode fechar aí, Angela. O caminho para saber o CPF do advogado. Configuração. Pessoa. Advogado. Confirmar cadastro. Mas aqui você pesquisa. Tem a relação de todos os advogados que estão cadastrados no PJE. Você digita o nome Paulo. Por exemplo. E aí virão todos os Paulos. Pega o CPF dele. Volta lá para a tarefa de retificar a autuação. E cadastra ele no processo. Aí Paulo. Paulo Antônio. Paulo Henrique. Paulo Antônio. Dá um CTRL C aqui. Já deixa na memória. E cadastra ele lá no processo correspondente. Mas vamos voltar então. A processo. Outras ações. Chamar o feito a ordem. Aí vocês sigam isso, por favor. Todo mundo. Processo. Outras ações. Chamar o feito a ordem. Vamos tirar esse processo da tarefa de notificar em que ele está. E vamos colocá-lo em análise de gabinete. Vamos tentar terminar essa tarefa. Todo mundo fez isso aí. Sabem quais são os processos que estão trabalhando. Vai precisar do número. Pronto. Vamos em formulário aqui. Quem não conseguiu chegar. Processo. Outras ações. Chamar a ordem. Mais alguém? Não é para aparecer nenhum processo. Vocês já tem aí porque já fizeram essa tarefa alguma vez. No processo. Outras ações. Chamar a ordem. Apareceu essa tela aqui? Apareceu. Isso. Vamos em formulário. Vai em formulário. Isso. Em formulário é que vocês vão inserir o processo para tirar ele da tarefa de notificar. Tudo bem, gente? Clique. Desite o número do processo. Pode começar com zero que vai aparecer a relação de todos os processos. Todo mundo aí conseguiu identificar seu processo. Seleciona ele. O de vocês, não o meu. E justifica. Você vai tirar o processo de uma tarefa. Você precisa lançar no sistema para ficar registrado. Você tirou ele forçadamente daquela tarefa. Digamos, foi um erro de fluxo. Ou, determinação do desembargador, conforme, despacho, IP e tal. Gui-D. Erro de fluxo e pronto. Incluir. Não é uma tarefa difícil. Chamar a feita a ordem. Formulário. E incluir. Pronto. A tarefa já está realizada. Vamos voltar agora para o painel do usuário. Surgiu uma caixinha chamada Nodes de Desvio. O nome é sugestivo. Ele desviou o processo daquele e trouxe para esse nó. Porque Nodes de Desvio. Daí ele manda para qualquer outro lugar. Na primeira instância, aquele exemplo que eu dei, ele pode mandar o processo da análise da execução para análise de conhecimento. Que lá na primeira instância, como nós temos aqui a rodoviária nossa aqui, que se chama análise de gamete, não é isso? Chega, tudo chega, tudo sai. Na primeira instância tem análise de conhecimento, análise de liquidação e análise de execução. Então ele sai da análise de execução e cai na análise de conhecimento pelo nó de desvio. Tudo bem? Abra o processo. Abram aí, entram em Nodes de Desvio. O pessoal ali acertou. Eu estou acompanhando vocês. Doutora Kiong. Selecione o processo, a atividade da tarefa. Vamos clicar no lápis. Não cliquem em OK, por favor. E vamos encerrar o Terminar a tarefa de notificação. Término. Todo mundo clicou em término aí. Depois de clicar em término, OK. Quando termina a tarefa de notificação às partes, o que é que o sistema faz? Vamos lá no fluxo, Angela? Terminou, ele devolve o processo para análise de gabinete. Então a consequência, com certeza, é que o nosso processo estará aqui. Vamos lá de novo? Fecha aqui, Angela. Vejam que o nó de desvio sumiu. O processo já está em análise de gabinete. Poderia estar em conclusão. Está pensando? Está pensando? Doutor Valdir. Processo 834. Tira lá da turma que ele mudou a guarda-prazo. Que turma é? Décima oitava. Da décima oitava. Se vocês clicaram no OK, mandaram o processo para a guarda-prazo, se livraram sem querer. Tudo bem que todo mundo quer mandar ele a guarda-prazo. Mas aqui no treinamento, como mandou a guarda-prazo, o processo está na turma. Aí só o pessoal de manhã que vai poder trabalhar com ele. Aqui são os servidores da turma que estarão conosco aqui. Mas enquanto isso, Conrado vai mandar de volta, como se, passando o papel da diretora da turma, ele vai devolver o processo lá da turma para o gabinete. Lembra quando eu disse, quando você está em análise de gabinete, segure o dedo, não aperte o botão logo quando chega, porque o sistema lhe dá a opção de aguardar prazo. Esse OK não é para confirmar a tarefa anterior. Esse OK é para confirmar que o processo deve ir aguardar o prazo. Se apertar, o processo some. Não é que ele some e não esteja no sistema. Ele vai aguardar o prazo, que é a tarefa que você mandou. Diga, colega. Já chegou aí de volta? Dá um F5 que já deve estar de volta. Pronto. Todo mundo com o processo de volta. É bom esse tipo de experiência, que com certeza vai acontecer no dia a dia. Meu processo sumiu, o que é que eu faço? Liga para a diretora da turma que deve estar lá. Por acaso que vocês tiverem feito isso. Aconteceu lá com o nosso sistema várias vezes. Nós estamos lá na Bahia, há um sistema, um processo eletrônico nosso. Nós temos três tipos de processo. Processo físico, tradicional. O processo do ESAMP, nosso sistema eletrônico que a gente começou a desenvolver. E o PJE. Então a gente tem lá três ambientes para trabalhar. E lá eu me lembro várias vezes que o pessoal mandava o processo para a turma, não sabia o que tinha mandado. Mandava para outro setor. E aí some da caixa, fica todo mundo procurando saber onde está o processo. Lá tem uma ferramenta de pesquisa. Aqui também, com o tempo vocês vão mexer. Porque esses detalhes, são detalhes que o dia a dia a gente vai aprendendo. Que eu quero ir direto para aquela tarefa que todos querem chegar, que é elaborar o voto. Para a gente concluir. Mas, já devolveu todos? Pronto, Jean. Todos? O processo não está em análise de gabinete? Tem alguém aqui que o processo não esteja em análise de gabinete? Pronto, Jean. Qual? É, sim. Deixa só em painel. Só o painel. Todo mundo se loga no painel do usuário. Pode fechar. Vai no painel do usuário. Ó, vamos fazer uma rotina que nós faríamos se o processo tivesse chegado para o julgamento, certo? Então, vamos reiniciar o processo. Vamos colocar ele em concluso para magistrado. Por favor, abram a tarefa aqui, do processo de vocês. Não clique em ok, porque senão ele vai para a turma. Nesse checkbox, escolha uma conclusão para magistrado. E o que é que nós vamos fazer? De novo, processo concluso para magistrado. Quando ele chega, não é isso? Concluso para magistrado. A gente vai começar agora o processo novo, colocar ele na tarefa conclusão para magistrado, para daí partirmos para a elaboração do voto. Todo mundo conseguiu? Clica, abre a tarefa e escolhe a opção. Não, você abre a tarefa. Isso. Isso. Aqui, ó. Se tiver conclusão, pode. Já foi? Você já... Está certo. Conclusão para magistrado. Só uma parte aqui para... É uma dica que eu vou dar. Quando vocês perderem o processo, não souberem onde é que ele está, essa primeira base, você já falou, essa primeira linha aqui, aponte aí, ele indica o número do processo, ele está no segundo grau, no fluxo geral, que é esse fluxo que a gente apresentou aqui para vocês, e na conclusão para magistrado. Então, é nessa tarefa que o processo está. Então, você perdeu, você não sabe onde é que ele está, olha sempre para essa barrinha aqui em cima, que ele vai te posicionar dentro daquelas tarefas do fluxo, onde efetivamente ele se encontra. Liga o microfone. Já abriu. Conclusão para magistrado. As meninas não chegaram lá ainda, que eu sei que aqui só tem um, teria que ter três. Oi? Ah, chegaram sim, é porque vocês abriram a caixinha. Não, não, não. Abre aí, Ângela. Não. Só tem o meu. Deixa eu atualizar aqui. Atualiza aí, Ângela. Ah, está certo. Pronto. Volta para cá, Ângela. Não precisa abrir não, está aqui embaixo. Já está aqui. Isso. Aí, quando eu abra a tarefa e conclusão para magistrado, ele vem para aqui. Certo? Lembra quando eu falei que quando aparece essa folhinha, é porque precisa lançar um complemento. Vamos na folhinha aqui, lançar o complemento do movimento. Aí, nós vamos relatar, não é isso? Relatar. E agora, no lugar de decisão, que nós escolhemos no início do treinamento, o julgamento, que é a elaboração do voto para julgamento pelo órgão colegiado. Tudo bem, gente? E aí, dá ok. Isso. Esse é o ok que pode ser clicado. Isso. Agora, gravar. Vocês já estão expertos. Não cliquem em nada ainda. Pronto. Todo mundo chegou aqui? Clique em minutar. Todo mundo. Pronto. E não cliquem no ok, não, senão o processo vai para aguardar prazo. Fechem. Hoje, eu fiz isso aqui apenas para mostrar para vocês que o processo, quando vai para a elaboração de voto para julgamento, ele fica na atividade análise de gabinete, em regra. Mas, você pode elaborar a qualquer momento o voto em qualquer tarefa. Foi isso que eu também coloquei desde o início. Mas, você precisa fazer o lançamento de que ele está concluso para julgamento. E aí, quando você clica ali naquele botão que está minutar, que na verdade deveria ser análise de gabinete, né? Ele remeteu o processo aqui para análise de gabinete. Então, agora, nós vamos trabalhar na tarefa de elaborar o voto. Todos devem estar curiosos desde o início do treinamento. que aqui embaixo há uma lupa. E, de repente, eu tenho uma lupa verde e tenho uma lupa vermelha. Essa lupa, ela denuncia se você não fez nada, se você fez alguma coisa ou se você fez tudo nesse processo com relação à elaboração de voto. Se ela está vermelha, é porque o voto não foi elaborado ainda. Se ela está amarela, é porque o voto foi elaborado, mas o desembargador ainda não liberou para que os demais desembargadores tenham visto dele e para que a turma inclua o processo em sessão. Então, vamos à tarefa de elaborar o voto e depois liberar o processo para a sessão, disponibilizando o voto respectivo. Clicamos, então, na lupa, não é mais naqueles ícones de cima, na lupa de baixo. Todo mundo chegou aqui nesse caminho? Clica na lupa. O pessoal aqui da direita... O pessoal aqui da direita já está nessa tela? Vocês estão mais espertos que eu lá de cá, viu? Fecha aí. Brincadeira, viu, gente? Essa coisa de tentar errar faz parte do processo de aprendizando, de fixação. Toda vez que a gente clica um ok e manda o processo para a turma, a gente sabe na próxima que não vai poder clicar no ok e mandar o processo para a turma. Faz parte. O colega ali não queria nem clicar no ok, que era o ok para clicar, ele disse no clico, não. Vamos lá. Apareceu aqui na tela o meu processo 11. O que é que eu vou apresentar aqui para vocês? Olha, apto para julgamento, só deve ser clicado pelo desembargador quando ele lê e disser esse voto está ok, pode ir, esse processo está ok, pode ir para julgamento. Liberar voto é quando ele libera o voto para que os demais julgadores tenham acesso ao conteúdo do voto e possam convergir, acompanhar, ou apresentar divergência, certo? São atividades essenciais que, obviamente, são feitas depois que a assessoria elaborou a minuta do voto e aí o desembargador vai analisar o voto e, nesse momento, após a análise do voto, é que ele vai disponibilizar o voto e liberar o processo para incluir em pauta. Essa versão atual do PJE está permitindo que o assessor faça isso, certo? Por isso vocês vão fazer isso. Mas no fluxo oficial e talvez nas próximas versões, somente o desembargador vai poder clicar nessas duas caixinhas. Nesse momento, na versão que vocês vão implantar aqui, vocês vão trabalhar, a assessoria está podendo está podendo fazer. Mas qual é a orientação? Quem deve fazer é o magistrado ou a assessoria ali com ele do lado porque a responsabilidade de encaminhar o processo, esse é o despacho de visto, certo? Visto em pauta. Não tem mais a elaboração daquele despacho visto em pauta. É, o visto em pauta aqui é o clicar em ápice para julgamento. E você, assessoria, encaminhar um processo apto para julgamento sem que ele estivesse apto, o processo vai estar lá à disposição da turma e ela vai incluir julgamento e pode causar algum problema, algum transtorno. Da mesma forma que se liberar um voto ainda em Constituição, os outros desembargadores verão exatamente o voto como ele está ainda em Constituição. A colega lhe perguntou, e se eu já tiver liberado um voto, o desembargador resolveu mudar? Não há problema. Você vai na lupinha, edita o voto, salva, a nova versão é que estará disponível para os demais desembargadores. É só entrar, editar e salvar. Entrar, editar e salvar. Inclusive, no momento da sessão. Durante a sessão, você entra, edita e salva, comunica ao desembargador, fiz o que o senhor mandou, ele só não poderá editar depois de assinar, obviamente. Não precisa nem justificar por quê. Lembrando apenas, desculpe, lembrando apenas que o hábito para pauta ou para julgamento é uma ação irreversível. No momento que ele manda para pauta, a turma não tem como retornar para fazer uma nova inclusão. Ele joga uma forma, ainda que não possa ser julgado, ele vai ser retirado de pauta, vai ser adiado. Mas ele vai passar pela turma. É uma ação irreversível. Ele vai passar pela turma. Isso. Só na sessão. Na sessão. Só na sessão. Ela aí coloca no julgamento e lá por deliberação, tira de pauta, adia se for o caso, mas o processo apto para pauta vai passar pela pauta. Tudo bem? Apenas aqui, processo, como eu falei para vocês, essa é a tela de processo que você tem a opção de baixar o PDF. Aquela, aquele documento, o Bob Esponja. Eu vou apresentar esse bonequinho aqui do lado, eu estou falando o tempo todo, chamando ele de Bob Esponja, e não disse a vocês porquê. Olha a tela do processo em que você faz o download em PDF do processo. Paginador, exatamente aquela primeira tarefa que nós fizemos lá com o advogado, em que ele gera o PDF e você lê. Em quase todas as telas do PJE, você tem essa opção de ir para a íntegra do processo. Pode fechar, Angela? Depois eu vou tratar sobre essas abas que estão aqui, mas vamos na tarefa de elaborar a volta. Diga aí, colega. Como fica essa questão do revisor no PJE? O PJE agora todos são revisores, porque não há diferença na atuação entre o revisor e o terceiro jogador. O processo agora está disponível na íntegra para todos os jogadores. Qual a diferença para os processos, classes processuais que tem o revisor? Ele não pode ser incluído com prazo inferior a 15 dias. Não pode ser incluído em pauta com prazo inferior a 15 dias. A diferença basicamente é essa. E o revisor vai ter os 15 dias para pegar o processo e revisar e fazer sua divergência e convergência da mesma forma. Apto para a pauta. Vai para a pauta e você disponibiliza o voto e o revisor vai ter acesso ao voto e ao processo e os 15 dias para ele analisar até o dia da pauta. para incluir pauta. Esse controle é a secretaria da turma. Quem quer incluir pauta é a secretaria da turma. Então, ela sabe se aquele classe processual tem revisor e ela vai incluir com 17, 20 dias para ter tempo do revisor atuar. Eu vou mostrar a gente vai passar na parte de revisão daqui a pouco. Por enquanto nós estamos trabalhando a elaboração de votos. Aí depois a gente vai encerrar essa tarefa e vamos em revisão de votos. Colega? Não. Apto para pauta ele não vai para pauta. Ele vai disponível para que a turma inclua pauta. Ele não vai cair numa pauta automaticamente não. A turma vai lá numa tarefa manual e diz esse processo aqui eu vou incluir na pauta. Se por exemplo por acidente você colocou um processo apto para pauta entre em contato com a turma. Segure aí não inclui esse processo em pauta agora não que o doutor ainda quer resolver uma pendência mas aí é um contato ali entre os setores. Essa é a única saída. E aí ele dá uma segurada e mais para frente porque a turma também vai ter que justificar porque aquele processo ficou ali 30, 60, 90 dias sem incluir em pauta. O PJE tem aquele X nova ali que denuncia quantos segundos o processo passou em cada tarefa. Então vai ficar na tarefa da turma lá sem incluir em pauta por esse tempo todo. nós temos aqui aí vocês já podem preencher conclusão obviamente se você só vai preencher depois que elaborou o voto não é isso? Você sabe se foi proceder provimento negar provimento não conhecido o recurso ou dar provimento apenas após a elaboração da minuta. A gente está fazendo aqui seguindo a sequência apenas a ordem em que estão dispostos aqui as opções só por a questão de prática praticidade. vocês escolhem aí o que vocês vão fazer no voto de vocês aqui ó escolher dar provimento negar provimento todo mundo já fez a seleção não esqueçam porque isso aí influencia no julgamento do processo lá na sessão não pode esquecer os processos no PJE já chegam na turma com o placar definido de quanto está se está 2 a 1 3 a 2 3 a 0 e é com base nessa conclusão lançada por cada desembargador aqui você coloca a decisão que se adequa mais negar provimento ou dar provimento parcial nesse momento ainda não tem para cada recurso não tem ainda não na hipótese de recurso duplo que é muito comum ainda não tem essa funcionalidade no PJE você vai colocar aquela que se adequa mais dentro dessas opções que tem aqui pronto não clique em ok nem gravar nada ainda pronto já visualizamos aqui esses botões aqui de cima processo da 16ª turma nós temos aqui no PJE o volto é construído em partes não clique em nada ainda por favor eu tenho a emenda o relatório a fundamentação o dispositivo e a íntegra do voto que é o lugar em que vocês estão uma página vazia porque o voto não tem nada o que agora nós vamos fazer construir esse voto ou ele já está construído lá no BR Office ou no Word vou copiar de lá e colar aqui certo? você pode construir o voto aqui não tem muita praticidade porque não tem autotexto não tem ferramenta de pesquisa aí o mais prático nesse momento é colocar o PDF do lado abrir o BR Office trabalhar nele pronto terminei o processo pego a emenda venham para aqui vamos começar pela emenda vocês aí venham vocês também por favor vamos na emenda teste todo mundo colocou algum parâmetro aí na emenda qualquer texto não precisa construir uma emenda não viu gente antes já está no dispositivo mas vão no relatório na fundamentação e no dispositivo e façam a mesma coisa pode copiar o que você fez na emenda e sair colando nos outros contra C contra V viram que a íntegra do voto ele já trouxe a emenda o relatório a fundamentação e o dispositivo de vocês deve estar da mesma forma tudo bem viram como é fácil construir o voto no PJE a tarefa de vocês dia a dia vai ser essa não tem dificuldade eu começo pelo edifício para chegar no fácil e aí vocês ficam mais tranquilos aliviados aí o pessoal pergunta mandou o processo está lá você terminou de elaborar o voto e vai colocar numa caixinha que você criou lá processo para o desembargador analisar o voto elaborado porque ele não está ainda apto não clicou aí aí o desembargador chega analisa o voto e diz não tem nada a ver com o meu entendimento aí o que é que ele vai dizer ele vem aqui em observações embaixo vocês podem utilizar aí refaça tudo e pesquise aí outros julgamentos sobre a matéria que eu já fiz isso é normal com o pessoal novo que chega no gabinete quer mostrar serviço aí vai construir uma tese o desembargador já julgou 50 processos sobre aquela matéria e ele quer construir uma tese nova pronto gente essa ferramenta aqui é muito interessante ela serve só quem tem acesso a ela é o gabinete então ela serve de comunicação do desembargador com o servidor assim e vice-versa você por exemplo doutor esse processo é aquele que eu tinha conversado com o senhor sobre a testemunha que teria mentido na audiência aí você coloca aqui a observação da mesma forma ele pede para você refazer aliás manda manda que você refaça na sessão de audiência advogado aqui na tribuna sustentou que embora data venha vossa excelência tenha dito que a multa do 477 é devida o processo foi pago no nono dia aí o desembargador obviamente vai acreditar no que ele está dizendo vai pedir vista do processo ou vai abrir ali na hora vai pedir vista e vai colocar a observação gabinete verifique se a multa foi mesmo se a multa é mesmo devida aí vê que a multa é devida que foi paga no vigésimo dia e aí no outro dia devolve aplica logo uma multazinha por litigância de má fé e julga o processo entenderam que a finalidade dessas anotações serve tanto na comunicação sua com o desembargador quanto dele no dia a dia ou mesmo no julgamento aliás sem ela no julgamento se ele pedir vista do processo vai ficar refém da memória porque não tem outro lugar que ele possa lançar o motivo da vista dele o motivo vai estar aqui ele pediu vista para isso ou para aquilo para verificar ou então lembrar para discutir com a assessoria com a providência com a análise que ele vai fazer no processo todo mundo chegou aí fez o teste nas anotações então vamos agora o processo está elaborado o desembargador já revisou e vou eu vou fazer o seguinte eu não vou liberar o voto ainda para que os outros desembargadores tenham acesso eu vou dar uma pensada sobre essa matéria mas eu já quero que esse processo entre é o rito sumaríssimo ele tem uma certa preferência para entrar em pauta só tenho 10 dias para elaborar o voto estou no nono vou elaborar a minuta mas não vou liberar de imediato coloco apto para o julgamento que é o visto e não grava depois o gravar você coloca assim o gravar é aquela filosofia a medida que você vai trabalhando vai gravando mas quando eu coloco apto tenho que gravar também vejam que eu agora que eu coloquei apto eu não tenho mais a opção de vontade de desclicar o checkbox fica o que a colega tinha dito uma vez apto para a pauta o processo está lá disponível vai ter que ser incluído o máximo que pode ser feito é entrar em contato com a diretora da turma e pedir a ela para segurar um pouco porque falta uma ou outra providência segundo a orientação que vem do grupo gestor é por enquanto a assessoria está fazendo essa funcionalidade não, não é a tela é só isso aqui é essa e essa não, não, não é só essa apto para a pauta e liberar voto somente isso só esses dois ícones o resto dos demais é tudo igual não precisam fazer isso gente segura aí dá um tempo Angela, chega aqui por favor embaixo treinamento nessa ícone de baixo vamos ver o nosso processo aqui como é que ele está como é que está a nossa lupinha ó amarela o processo amarela o de vocês também vai estar mas não precisam sair não porque sair para entrar porque o processo já foi elaborado aptos para a pauta mas ainda não foi liberado o voto para os demais desembargadores vamos então terminar a rotina vota aqui onde já está liberar o voto gravar de novo vamos lá embaixo vem a lupa a finalmente a lupa verde sinal verde você já pode ir para casa aquele processo já está feito já está liberado vai entrar na próxima sessão aí de repente no dia seguinte o desembargador disse olha esqueci eu vou mudar o entendimento eu não vou mais a súmula que trata da possibilidade de negociação da do adicionado pela curiosidade mudou eu agora não permito mais que o adicional seja pago de forma proporcional ou seja pago apenas de acordo com o tempo de exposição o risco o que é que eu vou fazer agora é para pagar o adicional todo já liberei o voto com a redação do entendimento antigo para onde eu vou vou na lupinha de novo aqui Angela por favor vejam o que apareceu vou aqui na fundamentação altero o que eu escrevi gravo o pessoal já tem acesso a nova versão do voto qual é a dificuldade não o PJE ele não avisa ao outro desembargador que o voto foi modificado então você tem que ligar e avisar ou passar um e-mail certo os nossos sistemas atuais como o o EJUS ele pinta o voto de amarelo o voto mais recente e você vê as duas versões do voto a antiga e a nova o PJE ainda não tem mas essa é uma demanda que está em estudo e em construção mais para frente a gente vai já terá essa funcionalidade do desembargador saber e receber a informação de que aquele voto já é uma versão nova atualizada por que isso? se o desembargador já fez a revisão da pauta toda ele não vai ver o voto de novo não é isso? então o outro desembargador relator chegou e modificou o voto se não avisar ele vai julgar sem saber o que está julgando então tem que avisar ok? viram que a rotina de elaborar voto é uma rotina básica e simples só precisa fazer o lançamento da movimentação que está concluso para julgamento e copiar e colar o voto que você trouxe do editor de texto não sei se vocês observaram esse editor de texto ele apareceu em todo lugar que eu preciso inserir texto no PJE lá em certidão lá para o advogado mas aqui ele tem três detalhes e eu vou falar deles depois mas eu vou chamar a atenção de vocês que são esses três ícones aqui para que servem esses ícones? esses ícones servem para no momento da revisão o desembargador divergir lançar uma observação no voto ou lançar um destaque no voto tudo bem? voltando aqui ao que nos interessa aqui nós vamos trabalhar agora com a revisão da pauta porque efetivamente em regra é o assessor ou mesmo o desembargador que faz isso mas o ideal é que todos nós tenhamos conhecimento de como é essa rotina que não se sabe mais à frente o PJE muda toda a forma de se trabalhar nós vamos precisar vocês podem ficar logados como vocês estão nesse momento Angela a gente vai fazer como? a gente vai abrir eu como secretário vou incluir três processos em pauta dos seguintes desembargadores doutor Vidigal quem é que está com ele? quem é do gabinete do doutor Vidigal? foi um para cada turma? foi? foi um para cada turma? é não, o pessoal dos gabinetes se reúne agora não é isso? isso o pessoal do doutor Vidigal se reúne para trabalhar em conjunto de cada gabinete quem é do gabinete do doutor Vidigal? ali vocês três? sentem juntos aí ou vem para cá que aí vocês vão acompanhar porque como é uma revisão elas irão revisar ali o único processo não deu para colocar 40 processos para revisar aqui se a gente varar madrugada aqui revisando o processo então é um para cada desembargador para que todos tenham contato o que é o próximo? o processo é o 387 doutor Vidigal que a gente vai usar o doutor Carlos Roberto Rousseck doutor Carlos Roberto quem é mais aí? é o 848 mas já estão juntos 848 viu? então é o ambiente treino Esse é o treino Gabinete da desembargadora Bianca 8-5-3 Só tem vocês? É o gabinete que vocês estão logados Para não correr o risco de Ficar pensando que é o desembargador que trabalha Agora vamos a 16ª turma Também no ambiente de treino Imagina você administrar Todas aquelas funcionalidades Ela é diretora, assessora, presidente Governadora, prefeita Aí tem que entrar com o papel de cada um Para poder Testar as funcionalidades O doutor Nelson Bueno do Prado 8-7-8 Tem mais alguém, doutor Nelson? E do doutor Malhadas O 9-9 Doutora Kiong, o pessoal vai ficar com a gente, né, Anja? É, com a gente. Vocês vão acompanhar a gente aí. Ela vai fazer por vocês. Vocês vão acompanhar. Doutora Kiong. Agora, da 17ª turma, o ambiente demo. Vamos para o outro ambiente. Proceso da doutora Maria de Lourdes, o 836. Maria de Lourdes. Quem é do gabinete dela? Tem vocês? Gabinete do doutor Fernando, 845. Doutor Fernando, quem é aí? Eles estão ali. Doutor Álvaro, 897. Do ambiente demo, 18ª turma. Doutora Magda, o processo... Doutora Magda, quem é aí? 847. Tem mais alguém? 847. Vamos acompanhar os demais. Outro da 17ª. A gente não pode incluir todos os processos. Não acaba hoje. Com muitos processos. A doutora Maria Cristina, o processo 851. E da doutora Lilian, o 855. Então, quem não teve o nome chamado, eu aconselho a ficar... Nós aconselhamos a ficar próximos de quem vai trabalhar com o processo. Porque aí vocês vão perceber, vão aprender agora como se faz uma votação antecipada. E como o desembargador vai consultar a pauta dele no sistema. Todos os desembargadores no quórum. Então, a gente divide o quórum de três. Quórum mínimo. Cada turma vai ter um julgamento e dois ou três desembargadores ficaram de fora. A gente vai ter que fazer um ajuste aí para acompanhar aí com o colega e acompanhar também aqui na tela. Certo? A gente vai fazer a revisão dos votos. São duas ou três revisões. É uma tarefa, embora é idêntica à tarefa de elaborar votos. Vocês já viram aqui a elaboração de votos. O desembargador, quando ele faz a revisão, o PJ imagina que ele vai elaborar um voto. O que é efetivamente o que acontece. Você elabora o seu voto ou acompanha o voto do relator. Não é assim que é revisado? Ou acompanha em parte o voto do relator. E o PJ, no momento que você faz a revisão, ele disponibiliza aquela mesma tela que nós elaboramos o voto. A tela é praticamente idêntica. Qual é a filosofia do PJ? Tem que chegar na turma todos os votos já revisados e o desembargador já votando, dizendo, acompanho, divijo ou divijo em parte. Por quê? Chegando na turma, se não tiver divergência na sustentação oral, é só sentar e levantar, porque a sessão já está pronta e a votação já está completa. Já há em andamento no Congresso Nacional o projeto da votação virtual, das sessões virtuais, em que os casos mais comuns são votados em sessões meramente virtuais, sem a presença física dos desembargadores, como acontece hoje. O PJ já traz um pouco dessa filosofia, embora essa votação antecipada não tenha validade nenhuma, e quando não acontecer a sessão, e o desembargador, ali naquele momento, ratificar com o julgamento em sessão pública, ele pode, a qualquer momento, modificar, inclusive, essa votação antecipada que nós estamos fazendo aqui, ele pode, diante da eloquência da sustentação oral, modificar, deixar de retirar a divergência, ou divergir daquilo que ele não tinha divergido, não muda nada da forma como o desembargador atua em sessões físicas. Aliás, a sessão continua sem física, sessões de processos físicos. Então, como é que eu faço a revisão de voto? Qual o caminho no processo, no PJE? Eu venho aqui, ó, painel. Você está como? Ah, assessor. Vai painel não. É, audiências e sessões, pauta de julgamento, certo? Audiências e sessões, pauta de julgamento. Aparece um calendário. É o calendário de sessões, que tem todas as sessões. Eu quero revisar a sessão do mês de agosto, eu tenho que passar para o mês de agosto, porque aqui eu estou no candidato de julho. Tenho a opção de seguir o calendário, não tem aqui. Julho, 2012, eu vou passando, agosto, setembro, caso eu esteja revisando uma sessão muito posterior. Mas voltamos para julho. Aqui em julho, como vocês podem ver, ó, quando ele pinta de laranja, é a data de hoje. Esse laranjinha claro, são os feriados no final de semana, que não tem, não é dia útil. E aqui, quando você vê, existe uma sessão com a letra S, existe uma sessão aguardando sessão de julgamento, iniciada, né? Não, é S aguardando a sua realização. Ou, aqui, existe uma sessão com a letra A, existe uma sessão aberta. O que é que a Ângela fez agora há pouco? Ela abriu a sessão e incluiu os processos, esses processos que ela falou com vocês, ele incluiu na pauta. O que é que ela precisa fazer agora? Fechar a pauta, não é isso, Ângela? Para que vocês, então, ó, a pauta está fechada, foi publicada no diário, o desembargador, então, vai fazer a revisão da pauta. Essa legenda, inclusive, auxilia o desembargador, que aí embaixo vocês estão vendo, né? A, aberta e S aguardando sessão de julgamento. Existe uma diferenciação entre uma e outra, pelo seguinte, a aberta é aquela sessão que ainda está apta a receber processos. Ela ainda não foi fechada automaticamente ou pelo próprio secretário para aquele dia, então, ela pode ainda receber processos. A que está com o S já é uma sessão fechada, ela não admite a inserção de mais nenhum processo. É uma sessão que vocês já podem trabalhar, porque não vai ser, é o que a gente aconselha, né? A trabalhar na sessão já fechada, é uma sessão que não admite, ela vai acontecer naquele dia e com aqueles processos. Salvo aqueles processos que independem de pauta. As outras legendas são óbvias, assim, iniciada é quando já, no dia da sessão, e ela já iniciou, já foi iniciada pelo secretário, o gabinete pode acompanhar, encerrada é quando encerra a reunião dos desembargadores, a sessão acabou naquele dia, o secretário encerra a sessão, lançando todos os resultados dos julgamentos, e a fechada é quando já são lançados todos os movimentos processuais que são feitos na secretaria da turma. Então, pode acontecer dois momentos diferentes, ela pode ser encerrada, ela vai ser encerrada no dia da sessão, propriamente dita, mas ela pode ser fechada em um momento posterior, 48 horas, 72 horas depois, a depender do tamanho dos movimentos a serem lançados. Cabe um destaque aí também para os assessores, que esse calendário, o desembargador só vai visualizar sessões em que ele esteja no coro. O secretário, ele visualiza todas as sessões do mês, mas o desembargador só visualiza no seu painel de pautas, as pautas em que ele vai participar do coro. Esse coro, não estando fechado, a sessão pode até mudar. Digamos, ela está aberta, ainda aguardando, o desembargador daqui a 15 dias ficou programado para participar daquela sessão, mas aconteceu alguma eventualidade, ele não irá mais participar. O secretário, desde que ainda aberta a sessão, ele pode fazer esse ajuste, retirá-lo do coro, portanto, não vai aparecer para ele, nesta data, uma sessão de julgamento existente. Tem alguma dúvida? Apenas um detalhe que as classes processuais que independem de pauta, como o embarque de declaração, por exemplo, mesmo uma sessão fechada, aguardando sessão, na situação S, aguardando o julgamento, que já foi fechado, pode, obviamente, inserir até no momento ali, após aberta a sessão. Qualquer momento chegou, olha, eu quero julgar o embarque de declaração aqui, ele inclui a pregoa e julga normalmente. É aqui que não pode incluir, são aqueles processos, evidentemente, que dependem de publicação de pauta, por conta de sustentação oral, de preferência no julgamento, depende um pouco da regra regimental de cada localidade. Angela, vai fechar? Angela, aí, vai fechar todas? Já estão fechadas. Só vou fechar aqui a décima sexta. A nossa, né? É. Vocês já estão em audiências e sessões, sessão de julgamento? O pessoal que está aí, está com a letra S, não é isso? E pronto. Aguardem um pouquinho, porque vocês vão clicar, vai aparecer uma tela que não vão conhecer. Deixa eu só fechar aqui. Aí, ela acabou. Peraí, acabei não. Pauta de julgamento. Ainda está? Ainda está aberta. Voltando aqui. Ela voltou ao perfil de... Uma coisa interessante, eu já deveria ter colocado para vocês. Vocês estarão lotados em duas ou três localidades. Em dois ou três órgãos julgadores. Por exemplo, o desembargador de vocês julga no pleno, obviamente. Julga em uma sessão especializada. E julga em turma. Então, aqui, vocês estarão logados no gabinete, com a função do assessor. No pleno, com a função do assessor. E nas turmas, com a função do assessor. Vai ter que ver os processos correspondentes. Para ver os processos do gabinete, vai ter que selecionar a lotação do gabinete. Para ver os processos de turma, vai ter que selecionar a lotação do turma. Então, você vai, assim como o Ângela está aqui, com a lotação de diretor, com a lotação em cada gabinete, que a gente precisou fazer isso para poder acompanhar aqui o treinamento. O treinamento, você clica aqui nesse checkboxzinho. Uma outra ferramenta interessante, que até a colega perguntou aqui. Para que serve essa pesquisa aqui? A pesquisa aqui, se você não sabe o caminho, por exemplo, para ir ver a pauta, você escreve pauta aqui. Escreva aí, Ângela, por favor. Ele diz, no sistema, aonde fica o caminho que tem a palavra pauta. Então, ó, audiência e sessões, pauta de julgamento. Eu posso ir por aqui. Clica aqui, Ângela. Direto. Pronto. Clica aí, eu já vou direto. Já caio. Aí é porque eu já estava, mas se eu tivesse em outra tela, cairia aí também. Por exemplo, eu quero consultar o CPF do advogado. Clica ali, ADV, Ângela. ADV. Olha lá o caminho. Configuração, pessoa. Confirmar cadastro. Já vou para a tela, automaticamente, de advogado. Vamos por lá também chegar na sessão de julgamento por lá? Já chegou. Esses ícones aqui é para você trocar a cor. Eu posso ter aqui verde, cinza ou azul. Se você tiver a preferência no momento de trabalhar, que é da autônica, por exemplo, pode ter dificuldade com a cor ou com a outra. Aí você muda aqui de acordo com a sua preferência de cor, gente. Azul, verde, autocontraste. Eu prefiro trabalhar com... Aí agora já está com a cor verde. Qual o detalhe? Ela só muda na sua máquina. Na máquina que você trabalhou. Mudou uma vez, daqui para frente, sempre será verde. Mas ele não vai mudar se você vai trabalhar agora no notebook. Vem no padrão que é azul. Ali você aumenta o tamanho da fonte. Tem o file conosco, que é o 0800. Deveria aparecer. É o 0800 444435. 4435. Está no site. Ele está no site do PJO oficial. Quem tiver dúvida, basta ir lá e ver o 0800. Ele atende ao público externo e ao público interno também. Atende advogado, partes e servidores. E vamos então, agora, ao que interessa, vamos finalmente revisar a pauta. Clica na pauta correspondente, certo? Aparece então, um resumo de como é a pauta. Aqui nessa primeira tela, não estranhe. Aqui só aparecem os processos em que o desembargador é relator. Então, aqui, quando ele abre essa pauta, só vai aparecer aqui, no caso da doutora Kiong, só aparecem os processos em que ela é relatora. É o processo 11 que eu estou trabalhando com ele desde o início do treinamento. Vocês aí devem ter aparecido outros. Então, como é que eu faço para visualizar o processo dos outros julgadores? Não vamos até lá agora, apenas vou mostrar. Votação antecipada. É aqui que é feita a votação antecipada. Mas, antes disso, vamos dar uma passeada aqui para ver o que significam essas informações. Eu tenho os indicadores aqui. Se há algum processo... Quantos processos tem na pauta? Certo? São três. Se há algum processo com sustentação oral ou com preferência? Não tem nenhum. O quórum dos julgadores aqui, doutor Heniong, doutor Oliver e doutor... O juiz convocado, Nelson Prado. E aí, ó... A votação que nós vamos fazer antecipada, à medida que a gente for votando, vai aparecendo aqui esses placares, dizendo como é que estão as votações, quantos processos ainda estão pendentes da votação. É por aqui que a diretora da turma vai ligar. Olha, o gabinete ainda está faltando votar em cinco processos, em seis processos. Porque ela precisa que a votação esteja toda completa antecipadamente. Tudo bem? Por aqui... Se você observar... Puxa um pouquinho para a direita, Ângela. O desembargador pode, aqui o assessor, clicar na conhecida lupa e editar o voto. Mais um caminho onde você clica e editar o voto. Veja que ele me trouxe o meu voto e o voto dos demais desembargadores. Fecha aí, Ângeli. Vamos lá na pauta de... Vamos aqui, então. Você já acompanha, então. Vamos na votação antecipada, na pauta de votação antecipada. Aí aparecem os votos dos demais desembargadores. Então, a pergunta... Como é que eu preparo o meu voto acompanhando, divergindo ou divergindo em parte? É a mesma filosofia da elaboração de voto, como eu já tinha dito antes. Vai na lupa do lado direito. Certo? Ela está vermelha. Observe que ela está vermelha, gente. Está vermelhinha porque... O desembargador não elaborou o voto dele no processo do outro. Não acompanhou nem divergiu. Ela vai ficar amarela se o desembargador elaborar o voto dele e não encaminhar a divergência dele para os outros desembargadores. E deverá ficar verde quando tudo estiver ok. Vocês clicaram, abriu essa tela? O pessoal que está trabalhando com a pauta está ok? Do lado direito, a lupa vermelha. Em votação antecipada. Isso. Vai estar disponível para vocês ficarem fazendo esses testes mais para frente. Conrado vai configurar o ambiente adequado. E, logo mais, será divulgado com o pessoal da imprensa, internamente, esse ambiente para fazer esses testes. Isso tudo que a gente está fazendo aqui. Observe que aparece aqui o mesmo ícone de liberar voto. É por aqui que o desembargador libera o voto dele, dizendo acompanho, acompanho, divijo ou vou divergir apenas em parte. Como é que ele vê o voto? Ele está vendo aqui o voto dele mesmo. O voto do doutor Lee. Aí eu pergunto, como é que eu vejo o voto do relator, que eu não consegui enxergar até agora? O que é que eu faço? Vou aqui, ó, e visualizo o voto do relator. O relator, vocês podem fazer isso. O juiz convocado, Nelson Prado. Observe que ele veio para cá na íntegra do voto. Eu posso passear entre o dispositivo e o ambiente relatório. Não posso editar porque o voto é do outro desembargador. Eu leio ele. Se eu quiser, eu posso dar o ctrl-c, copiar e colar no meu próprio voto para fazer o destaque lá mesmo. Certo? No voto do desembargador. Aí, digamos, eu quero copiar. Marca aqui, Angela. Não posso usar ainda essa função de copiar este voto. Está dando um problema aqui nessa versão do treinamento. Então, para ajustar, eu marco este texto e copio do ctrl-c e vou agora construir o meu voto. Eu vou para o voto da desembargadora Kiong. Vocês façam isso, vão no voto do relator e agora voto por voto do que vocês estão trabalhando. Como eu estou construindo a divergência, eu vou lançá-la sempre no dispositivo. Certo? Colou, colou o teu voto dela e vou dizer, olha, discordo apenas do tópico em que está deferindo a multa do artigo 475J. É, que é uma matéria ainda divergente. Como é que o sistema vai reconhecer que o meu voto que eu estou digitando aqui é uma divergência? Eu vou, eu vou, vocês podem escrever qualquer coisa aí, marco o texto e aqui aqueles íconos que eu tinha dito para vocês, que é o que traz de diferente aqui na tela de construção de voto, é marco como uma divergência. Ou posso marcar como um destaque ou como uma observação. Quando eu gravo aqui, isso, ou como uma observação. Quando eu gravo, grava aqui, Angela, sem liberar o voto. Quando eu gravo, observe que eu estou no processo aqui e tenho, eu fiz tanto destaque quanto observação quanto divergência. Eu marquei aqui com as três observações e já aparece, o desembargador, quando estiver na sessão, já vai saber como é que ele vai identificar os processos que ele está divergindo. Por aqui, por essa setinha, essa mãozinha apontando, esse símbolo e esse caderninho de observação. Façam aí uma divergência, elaborem qualquer texto, marquem, aí, olha, eu preparei uma divergência. Como é que eu tiro o destaque da divergência? Marco e clico no mesmo lugar, da mesma forma que eu fiz. E agora gravo. Vejam que o símbolo de divergência vai sumir, ó. Sumiu a divergência e o outro destaque. Se eu quiser incluir a divergência, faço a mesma coisa. Incluo e excluo divergência, marcando o texto correspondente. Sempre no dispositivo, viu gente? É sempre no dispositivo. Eu preciso dizer também se eu estou divergindo ou se eu estou acompanhando o voto. Isso é dispensável. Coloquem aí, por favor. Divergir em parte e grave. Vamos ver, vejam que a lupa, ó aqui, ó. A lupa não está mais vermelha, já está amarela. Meu voto já está elaborado, mas, no entanto, eu ainda não liberei. Ninguém tem acesso ao voto. Quem é que está nesse coro, Ângela? Além do Dr. Young e do Dr. Rousseff. Clique aqui, por favor. Desculpe, Dr. Young. Voto de... Dr. Oliver e Dr. Nelson. Dr. Nelson. Quem é o outro? Dr. Oliver. Dr. Oliver. Ó, vejam que eu só tenho aqui o voto do Dr. Young, Dr. Young, que é o voto, é ela que está elaborando aqui a divergência, e o voto do relator. Obviamente, sempre terei o voto do relator. Mas não tem o voto de Dr. Oliver. Não tem o voto do Dr. Oliver. O Dr. Oliver não votou ainda. Quem é o Dr. Oliver aí? Eu faço o seguinte, escolha aqui, Oliver, certo? Elabora aqui uma divergência. Marcou, gravou, libera o voto de vocês aí. Gravou? Liberaram o voto? E aqui, esses são os filtros básicos que informam. Mas aqui embaixo, eu vou mostrar a vocês, aparece uma série de filtros, quando a pauta é muito grande, em que o desembargador pode, por exemplo, enxergar apenas os processos em que ele divergiu, ou apenas os processos em que ele lançou a observação. Então, somem os outros, aparece apenas ele. Você clica nos filtros, que aparecerão aqui embaixo. Assim que o pessoal do gabinete do Dr. Oliver concluir, vocês verão que vai aparecer aqui o voto do Dr. Oliver. E como é que eu vejo o voto do terceiro jogador? O pessoal pergunta. Da mesma forma que eu vejo o meu voto, o voto do relator, eu tenho que passar também pelo voto do terceiro jogador. Angela vai dar um F5 para atualizar a tela. Tudo que é feito aqui previamente, ele pode ser modificado até a assinatura do voto. Até a assinatura do acordo. O desembargador ali na sessão modifica a qualquer momento. Essa é a mesma tela, ó. Não libera agora, não, Angela? Clica aqui. Mas já liberou, né? Não. Não, clica só para eu ver. Ó. Você está no qual? Vocês já votaram? O voto dela não apareceu? Não. Não, você está no Dr. Oliver. Vá no 878, Angela. Lá, votação antecipada. Selecione o 878 aqui, esse aqui. Isso. Veja o que aqui já apareceu, ó. Dr. Oliver votou ali. Já tem uma opção de ver o voto do Dr. Oliver. Assim como ele, já tem a opção. Como o Angela já fez a votação dela, já liberou o voto, ó. Dr. Oliver já vê. Visualiza também o voto. Ó, eu já sei. Ó o que o Dr. Oliver fez aqui. Coloca no Dr. Oliver, Angela, por favor. Tá aí. Dr. Divijo. Tá vendo? Esse é o voto do Dr. Oliver. É por aqui que eu enxergo. Então, o desembargador que está revisando o voto vai ter que passar pelo voto de todos os outros aqui. Vai aqui nessa caixinha. E se não aparecer, como não aparecer o nome do Dr. Oliver, significa que o Dr. Oliver ainda não votou. Só vai aparecer aqui no momento em que ele votar e, obviamente, liberar o voto aqui na caixinha de liberar voto. E eu sei, ó, Dr. Oliver, clica aqui nele, que ele divergiu em parte. Tá vendo? Vou fazer a votação aqui no processo 9, que ainda ele chama o processo 9. Dr. Oliver, quem é o outro desembargador? Dr. Oliver também? Dr. Nelson. Dr. Nelson. Dr. Nelson, quem é do gabinete do Dr. Nelson? Isso. Voltem aí. Voltem. Escolham se vocês estão acompanhando e liberem o voto e lançam a divergência. E gravo, isso. Já apareceu aqui? Antes ele vai mostrar para vocês. Vejam que vocês agora podem ver e enxergar o voto do Dr. Kiong. Vejam lá. Deu um F5 e vai aparecer o voto do Dr. Kiong. Ó, eu já tenho o voto do Dr. dos três, ó. Os três que compõem o coro já votaram. Vocês que estão fora aí, façam isso nos votos dos outros. Vocês vão começar a enxergar o voto do outro. Façam exatamente isso. Quem tiver dificuldade, eu vou dar uma paradinha para acompanhar aqui na exposição. E vou acompanhar aí com vocês, com quem não conseguir fazer essa votação antecipada. Qual é o objetivo? Que todas as lupas fiquem verde. Se de repente, você deixar amarela, os outros embargadores não terão acesso ao voto, a votação antecipada não será concluída. E não esquecer de colocar qual tipo de... O resultado. Se está divergindo, se está acompanhando, viu? Normalmente, não tem quem acompanhe. Pronto, pessoal. Alguém aí não está enxergando o voto dos três desembargadores? Se não tiver, é porque alguém faltou votar. Mas pela passeada que eu dei aí, está tudo completo. Essa é a tarefa. É como eu tinha colocado. Como é que eu vejo... Anja, volte aqui para a gente dar uma olhadinha em votação antecipada. E aí eu vou fazer um comentário meio perverso com vocês. Até já conversei com o pessoal ali. Pauta de sessão, votação antecipada. Vamos abrir aqui da direita ali. Vamos abrir esse processo. Qualquer um deles. Me aparecem todos, de qualquer forma, que eu tenho aqui. O como é... Eu quero ver se todo mundo votou. Eu abro aqui o voto de... Aparece a relação de três. Digamos, nós estamos julgando aqui um incidente de uniformização de jurisprudência. Pelo pleno ou pelo órgão especial que tem uma composição de 90 desembargadores. Como é que eu vejo o voto de cada um dos desembargadores que estão? Vou clicar aqui. 90 vezes. Em cada um, para que eu visualizo o voto de cada um. Se eles estão acompanhando ou divergindo do relator. Já pensou, Ângela? 90 vezes. É esse o método de revisão do voto. Você vai ter, além do seu, se você quiser passar pelo voto dos outros e precisa, até para saber se os outros estão ou não acompanhando ou divergindo, você vai 90 vezes. Essa observação aqui de que está divergindo ou de observação só aparece dos meus votos, certo? Eu estou no voto do desembargador que está fazendo a revisão. O único que tem a visão da divergência geral de todos é o diretor da turma, que ele sabe todos os processos que tem divergência. E aí, no momento que ele está pregoando, doutor, tem a divergência de vossa excelência. Ele, é, eu tenho a divergência mesmo. A minha divergência é essa. Já está, inclusive, aí registrada no sistema. O trabalho pré-pauta ficou um pouquinho maior. Por outro lado, a sessão vai fluir muito mais rápido e não há praticamente trabalho pós-pauta, porque terminou a sessão, assina e dali o processo já vai aguardar o decurso de prazo. Só fica faltando apenas a publicação do acordo. Nós encerramos aqui o trabalho de revisão de voto. A Ângela vai fechar as sessões e daqui a pouquinho... Demora muito, Ângela, para fechar aí? O gabinete da desembargadora Maria Cristina, ela não colocou o voto... Doutora Maria Cristina, faltou colocar se está divergindo... Se acompanha, diverge ou diverge em parte. Divergindo em parte. Qual o processo em todos? O 847. Colocando o seguinte, no processo físico, processo... Na Bahia, nós temos um caso interessante do advogado que, perto da sessão, catou o recibo de pagamento e botou na boca e engoliu. Engoliu, literalmente, o recibo de pagamento durante a audiência. E em outros processos, já teve um caso também, inclusive eu trabalhava na 11ª vara, e que chegou uma pessoa no balcão, pediu informação, não lembro se era um advogado. E aí, enquanto o servidor virou as costas, ele tirou o processo da capa plástica e botou um bolo de papel no lugar, entregou ao servidor e saiu rápido. Aí, a filmagem pegou, inclusive, ele correndo depois, mas não deu tempo pegar. Levou o processo, é um processo que ia ter uma praça de um imóvel muito alto. E isso vai acontecer sempre, esse tipo de tentativa de solução de problema. Alguém que procura assumir o processo, ele perguntou como é a segurança do PJE. O PJE tem toda uma estrutura de segurança, foi firmada agora recentemente com o Banco do Brasil, um convênio, exatamente para fortalecer mais ainda essa questão de possibilidade de invasão externa. O PJE, ele não nasceu agora. O PJE tem, desde 2005, 2006, que ele funciona na Justiça Federal da 5ª região. Ele tem todo o know-how, toda uma história, desde 2005 para cá, já são 5, 12, 7 anos, né? Então, ele tem toda, já viveu várias situações. Claro que, em informática, sempre há uma possibilidade. Assim como o processo de papel, também há a possibilidade de se sumir. E não há risco zero em nada. Sempre há um risco mínimo, o mais cuidado que se tenha. Mas o PJE, ele tem uma estrutura de segurança muito bem feita. E dificilmente será possível esse tipo de invasão. Vão tentar, pode acontecer alguma coisa, mas todas as providências podem ser tomadas buscando essas seguranças. Foram tomadas e continuam sendo ampliadas essas ferramentas de segurança. Eu estou aqui conversando com vocês, esperando a Ângela encerrar a sessão, porque o que é que a gente vai fazer agora? O que é que falta depois de fazer essa votação antecipada? A sessão em si. Então, a Ângela vai passar aqui o login para esse pessoal que vocês vão ter que reunir de novo para visualizar. A gente vai fazer a sessão apenas do gabinete dessa turma, da turma do Dr. Kiong. Então, é uma ideia que vocês assistam aí com a gente. Quem é do próprio gabinete e do outro gabinete que participam dessa sessão, vai poder acompanhar a movimentação do pregão dos processos. Enquanto a Ângela fecha ali a pauta e prepara a sessão de julgamento, eu vou contar algumas histórias do PJT, talvez até me antecipando, porque o Dr. Claudio sempre conta algumas coisas. Deixa eu só passar o número do CPF dos desembargadores. Ah, sim. O login dos desembargadores que vão participar da sessão. O Dr. Oliveira é o 254... O Dr. Oliveira. Note aí, por favor. 254-892. O pessoal do gabinete do Dr. Oliveira, viu, gente? Quem é aí? Aqui, as meninas. 08953. 254-892-08953. O do gabinete do Dr. Nelson é o 912-385-018-34. E aí, quando eu vou agora abrir a sessão, como secretário... Vocês logam aí, esses dois gabinetes. Ô, Ângela, você abre a sessão no DICAR e fica como magistrado no DICAR. Para aparecer aqui na tela a visão do magistrado. Ela vai abrir a sessão em um computador, como diretora da turma, e aqui no telão vai aparecer para a gente a visão que o magistrado tem durante a sessão. Como ele visualiza os processos, como ele, por exemplo, modifica o voto dele, ou como ele vota e assina, finalmente, o acordo após o julgamento. Pede vista, como é que ele faz para pede vista, como é que ele lança uma observação para que o gabinete saiba o motivo da vista. Você está aqui, Ângela, em painel. Fica aqui, Ângela, por favor. Painel. Painel do magistrado na sessão. Isso. O pessoal do outro gabinete vai fazer a mesma coisa. Painel. Painel do magistrado na sessão. Aparecerá uma tela idêntica ao mesmo calendário. Já foi feita uma crítica que mude, pelo menos, de cor, para eu saber que se eu estou na audiência, em pauta de julgamento, ou se eu estou no painel do magistrado na sessão. Porque, caso contrário, como os dois são uma tela idêntica, que eu só identifico em que lugar eu estou, por conta aqui do nome, ó, painel do magistrado na sessão. E aí, aquele calendáriozinho que a gente viu agora há pouco para fazer a votação antecipada, é configuração, pauta de sessão, pauta de sessão de julgamento. Para audiências e sessões, aqui, Angela, aliás, pauta de julgamento. É aquilo que a gente fez. Aqui nós estamos vendo mais quícones, porque nós estamos aqui com a senhora do magistrado. Ele enxerga mais do que o assessor. Ele tem mais funcionalidades. Painel do magistrado na sessão. Existe uma sessão. Inicia a sessão, Angela, no outro computador. Ela vai ali com, ó, nenhum processo apregoado na sessão. Ela agora vai iniciar a sessão. Aqui são os símbolos da situação do processo durante a sessão. Aqui, esse símbolo amarelo aqui significa que o processo ainda está pendente. Ele não foi nem apregoado, nem votado, nem deliberado em sessão. E aqui, o símbolo verde, de que o desembargador já votou em todos. Ele pode, inclusive, chegar aqui com o processo que ele não tinha votado e votar aqui na própria sessão, certo? Digamos, ele esqueceu de fazer a votação de um processo. Não teve tempo, não pôde concluir a pauta. Ele pode chegar na próxima sessão e fazer a opção de votar durante a sessão. Clica na lupinha, se ela estiver vermelha, e vota. Se ela estiver amarela, disponibiliza o voto para os demais desembargadores. Só uma observação, gente. Quem estiver nessa 16ª turma... Dá um F5 aí na tela. Tive que dar um F5, porque essa versão aqui do treino, ela não está atualizando. Então, a gente, como secretário, já pregou em um processo, tive que dar um F5. Ela pregou onde, já? No gabinete do doutor Oliveira e doutor Nelson, tem bem. Ah, você está no lugar com o magistrado da F1. Aparece sozinho, né? Os computadores aqui do tribunal, o F5, não sabemos o motivo, não tem funcionado. Só o contra o F5 que está atualizando as informações do painel, tá? Vocês estão entrando com qual magistrado? Doutor? Aparece. Eu O doutor Nelson está ok? Quem é o gabinete do doutor Nelson? Está ok? O doutor Nelson está ok? O doutor Nelson está ok? Estão vendo isso? E quem é o outro? Doutor Oliveira Doutor Oliveira? Quem é o gabinete do doutor Oliveira? É aqui, né? É a segunda vez que a gente loga Doutor Oliveira? É aqui, né? É aqui, né? É aqui, né? É aqui... É aqui... É aqui, né? É aqui... A diretora da turma pregou ali o primeiro processo, o 878, que tem como o voto, ela está visualizando o voto do doutora Kiong, e ela está divergindo em parte do voto 872. Como é que ela sabe quem é? Aqui é o doutor Kiong, o voto dela, ela enxerga primeiro o voto dela, que ela divergiu. Ela quer navegar e quer ir no voto do relator, ela vem aqui da mesma forma que foi lá no voto ação antecipada e dá uma passeada pelo voto do relator. Aí confirma, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais divergir não, vou tirar minha divergência, volta lá no voto dela, e ali onde ela disse, vou aí editar, ó, editar o voto, exclui, vai aqui no dispositivo, Ah, por aí não vai, Angelo, isso, vai no dispositivo, exclui a divergência, exclui o destaque, não, você colocou o destaque. Colocou a divergência, vamos excluir. Pronto, mais fácil. Grava. Modifica 878. Modifica aqui, ó, a conclusão do voto. Editar de novo, Angelo? Por aí não, tem que editar. Tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Não, outro, isso. Ficou ainda o resquício aqui de divergência, ó. Sistema, acompanho, vou aqui no dispositivo, no dispositivo, Angelo, por aqui, integra o voto, você, a gente não consegue. Ficou? Isso, deleta. Gravar. Pode. Vejam que a divergência que ele tinha, a observação que ele tinha, sumiu aqui, assim como ele pode também divergir durante a sessão. Então, vamos, Angelo, vai agora julgar esse processo. Antes, rapidinho, Angelo, dê uma passeada aqui embaixo, nessas legendas dos símbolos do PJE, na sessão. Ó, o desembargador pode ver todos os processos que tem divergência. Se ele clicar aqui, é um agrupador, um filtro, ele clica, só aparece o processo de divergência, só aparece o processo de destaque, só aparece processos julgados, ó, já julgou um, só apareceu ele, tá vendo? Ela clicou, limpa o filtro, aparecem todos. Só os pendentes, aparece apenas os pendentes. Limpa o filtro, aparecem todos. Só os processos que tem com divergência. Ele, aqui aparece, ele faz o filtro, como todo mundo divergiu, essa é uma turma complicada, todo mundo não teve consenso, aí todos os processos aparecem. Aqui tem só os processos de sustentação oral. Lembrando apenas, ó, Jean, que para o desembargador só vai aparecer a divergência dele, a observação dele, o destaque dele. O secretário visualiza todas as divergências, mas o desembargador, o relator, ele só visualiza a divergência que ele tem. Esse símbolo nos processos dele. Ângela vê ali, todos aqui estão, eles estão com esse símbolo na tela de Ângela ali, aqui tem o símbolo que outro desembargador divergiu, e aqui tem o símbolo que outro desembargador divergiu. Ela controla lá na condução da sessão. E aqui embaixo, vamos ver o restante rapidinho da legenda. Ó, eu tenho aqui, ó, pendentes, sustentações orais, preferenciais, votos não liberados. Aqui vocês já conhecem, né? Os votos não liberados, voto elaborado e não liberado, voto elaborado e liberado, e aqui essa lupa cinza, que é o quê? Se chegou na sessão, o desembargador até esse momento não liberou o voto dele, vai aparecer na sessão uma lupa cinza. Ele tem que liberar, pelo menos naquele momento que não há como julgar um processo, sem que os outros desembargadores tenham ciência e possam saber o teu do voto. Então, aparecerá, como nós votamos em todos, não ficou nenhum, devia ter deixado até um para a gente visualizar, não tem nenhuma lupa cinza. E aqui, meus acordos assinados e meus acordos não assinados. Angela já encerrou o julgamento. Suba, Angela, por favor. Não vai apregoar o segundo, ó. Não tem nenhum processo apregoado. Apregou o segundo. Vejam que o sistema automaticamente chama o processo. Na tela do pessoal aí, dá um CTRL F5 que ele já vai chamar sozinho o processo para que o desembargador vá acompanhando os julgamentos. Chamou? Isso. Aí julga a Angela. Observe como vai mudar aqui de pendente para o martelinho de julgado. Isso, está atualizando, ó. E, finalmente, julga o último. Apegou o último, Angela. O 11. Vamos fazer o seguinte. Esse processo aqui vai ser adiado. Ângela vai adiar a pedido de vista do desembargador relator. Simula aí o adiamento, Ângela. Olha o símbolo que aparece. Símbolo de deliberados em sessão. Ali você vai ver na agenda, deliberados em sessões. E aí é que o desembargador deve ter lançado lá na observação o motivo do pedido de vista para que, quando chegar no gabinete, o processo seja analisado de acordo com as orientações lá que ele colocou durante a sessão de julgamento. Pode acontecer. O desembargador resolveu pedir vista. Aí, antes de levantar, quer saber de uma coisa, eu não vou pedir vista, não. Ângela, vou julgar aqui. Eu já tenho aqui o meu convencimento. Vou julgar e vou acompanhar o relator. Ele pode reapregoar e julgar o processo. Repregoa aí, Ângela, por favor. Enquanto não encerrar a sessão, pode ser feito. Ficou pendente, tá vendo? E foi apregoado. E agora vai julgado. Tá vendo? Aqui aparece. De vocês, dá o Ctrl F5 para atualizar. Oi? Sozinho. Às vezes ele atualiza. De vocês também. Agora, pronto. Fechou. A sessão terminou. Ângela vai, então, encerrar a sessão. E após encerrada a sessão, o desembargador poderá, então, assinar os processos em que ele é relator. Encerra a sessão, Ângela. Ó, vejam que ele não tem o que fazer aqui. Ele só pode consultar e ver os processos e que ainda, inclusive, não foram assinados. Esse Vzinho, quando o acórdão for assinado, o voto que virou o acórdão estiver assinado, ele fica verde. O pessoal que tem uma vista melhor vai conseguir enxergar daqui a pouco. Ela tá fechando a sessão. Encerrando a sessão. Pronto. A sessão foi encerrada. De repente, apareceu um quadradinho aqui, ó. Checkboxzinho, que o desembargador... Isso vai aparecer em todos os processos que a doutora Kiong é relatora. Em todos os processos, os processos lá de doutor... Olivier, em que ele é relator. E aqui... Quem é o desembargador aí? Doutor Nelson é relator. Não apareceu nenhum? Deve ter aparecido. Qual é o processo de vocês aí? Deu o ctrl F5. Apareceu aqui no 878. Um quadradinho não apareceu? Deu o ctrl F5. Clica nesse quadradinho, seguindo o que eu estou fazendo aí. Vocês não, só ela aqui. Clica nesse quadradinho. Clica aí, Angela, por favor. Isso, aí aparece o botão de assinatura aqui, que o desembargador assina. Assinem. Podem assinar. Isso, ok. Ó, ficou verde. Esse acordo já foi assinado. Acabou. Esse é o nosso. Dá o ctrl F5 aí, Angela, pra ver. Vocês já assinaram? Vocês já assinaram? Ficou verde, não? Não me deixem mentir. Ó, ficou verde aqui o que doutor Nelson, né? Doutor Livé, assinem aí, por favor. Ó, ficou verde também. Aí, o que é que o desembargador? Aqui apareceu apenas um, porque tinha apenas um, mas ele quer assinar todos? Tem cinquenta? Ele clica aqui, ó, marca todos e assina todos de uma única vez. Uma única canetada seria, se fosse na caneta. E aí, pronto, encerrada a sessão. O que é que falta aqui, então? Publicar o acórdão. Essa é a última atividade que a gente vai fazer aqui e vamos partir pra ela. A publicação do acórdão é basicamente a mesma atividade que nós fizemos ali de notificar as partes. Pode fechar, Angela? Se ele for designado redator, essa caixinha vai aparecer para o redator assinar. Caso ele queira assinar aí, ele assina. Caso contrário, o voto não esteja concluído, ele não assina. O voto vai ser refeito. Depois de refazer, ele vai aqui e assina do mesmo jeito. Refazer, construir o voto porque ele ficou redator. Construiu o acórdão. No gabinete mesmo. Na lupinha. Na lupa. Na mesma lupa. Tudo no voto é feito na lupa. Pode ser com... Entra aí no painel do magistrado. Vai entrar. Angela agora vai mostrar como ficou a situação do processo. Qual é a rotina para notificar o acordo. Notificar do acordo. Como é a previsão no fluxo do PJE da notificação do acordo. No fluxo do PJE, o gabinete autoriza a publicação do acordo para que a secretaria da turma faça. Quando ele autoriza a publicação do acordo, essa atividade de publicar o acordo fica tanto na turma quanto no gabinete. É uma atividade em que a turma pode fazer e o gabinete pode fazer. Você... a gente vai fazer essa rotina. De repente vai aparecer lá na caixa da turma o processo para que ela... que a turma faça a notificação do acordo. E vai estar ao mesmo tempo no gabinete para que o gabinete faça a publicação do acordo. Essa é uma política local de definição de papéis. De quem é que vai ter essa função. Aqui vai depender do comitê local. Lá na Bahia, a turma publica o acordo e o gabinete faz as notificações normais de decisão monocrática e de despacho. A publicação do acordo na Bahia fica pela turma. A gente apenas autoriza que eles publicam o acordo após a assinatura do desembargador. Não é automático com a assinatura. A Angela está entrando aqui. O processo do Ocel 11. Eu vou fazer apenas nele para que vocês visualizem. O processo 11. Ó. Ele está em análise de gabinete. O que é que... vai fazer o único comando. Aguardar. Publicação. De acordo. Publicar acordo. Comunicação. Notificação. É esse o comando que vai dar após o julgamento do processo. E... Dá ok. Ele já veio para aquela tela de notificação que nós trabalhamos. Se não é o gabinete que vai fazer, ele fecha. E pode ver que... Entra aí como diretor da turma, Angela. Ela vai entrar agora como diretora da Secretaria da 16ª Turma. Painel do usuário. E podem ver, ó. Que o 11 está aqui também. Lá para a diretora. Então é uma tarefa que pode ser feita tanto por lá quanto por cá. Entenderam? Compreenderam mais ou menos? Que negócio estranho. Como é que o processo está lá e está cá? Não. Na verdade, ele está no gabinete. E a turma está autorizada a publicar o acórdão dele. Agora, após a publicação do acórdão, que ele vai aguardar no prazo. Aí ele fica apenas na turma. Certo? Abra aqui tarefa de novo, Angela. Não. Fecha aí. Entra como assessoria. Eu vou fazer aqui uma apresentação. Uma última exposição de... Vamos aqui em abrir tarefa. É aí. Isso. Desse análise do gabinete. Pega um processo desses aí. O 884. Qualquer um. Não, fecha. Não era aí, não. Desculpe. No Bob Esponja, aqui no processo. Detalhes do processo. Aqui, ó. Tem várias abas em que você deve passear pelo processo para analisar a situação do processo. Por exemplo, o advogado foi notificado daquela decisão monocrática. Como é que eu sei a data em que ele ficou ciente? Ele foi notificado pelo sistema. Eu vou aqui na aba de expedientes. Ó, isso aqui é interessante que ele tem vários exemplos de notificações que foram encaminhadas pelo sistema. Eu sei que foi encaminhada uma notificação para o Dr. Flauso do Santos, Santana. Tipo, citação enviada via sistema em que ele confirmou no dia 14 de setembro de 2012. Então, se o prazo é de oito dias, ele colocou prazo zero. Quando ele coloca prazo zero, automaticamente o sistema não vai contar. Disse que venceu dia 16, porque 14 deve ter sido um domingo ou um sábado. Venceu dia 16. E aí o sistema faz esse controle do prazo. Ele não lhe avisa, mas ele controla. Ele não avisa, por exemplo, que esse processo venceu o prazo, pegue ele e mande embora. Que ele já transitou o julgado. Eu, se eu quiser, audiência, que é pra primeira instância. Característica do processo. Vamos pra aqui, Ângela? Segredo de justiça, justiça gratuita, se tem por dia de eliminar. Aquelas informações que o advogado inseriu quando a distribuição. Perícia, não vem ao caso, que é muito mais processo de primeira instância. Redistribuições, é se o processo foi redistribuído. Processos associados, um processo que tenha havido distribuição por prevenção, há um outro processo. Petições avulsas, chegou uma petição nova que ainda não foi juntada, que ainda não foi apreciada. Anexos, e aqui, são os acessos de terceiro. Eu já falei pra vocês, o PJL tem a filosofia seguinte. Os documentos, o processo em si, os atos praticados no PJL, decisões, em regra, eles são públicos. Os documentos ficam indisponíveis pra quem não faz parte do processo. Mas, desde o início, com relação aos advogados, que não são, não patrocinam a causa, que não estão cadastrados, surgiu uma discussão no grupo de negócios, se eles poderiam ou não ter acesso à íntegra do processo. Nessa discussão, num primeiro momento, chegaram à hipótese de que ele poderia ver o processo, mas teria, por exemplo, que solicitar ao juiz, condutor do processo, esse acesso. Girou muita polêmica, o advogado disse, não, não tenho essa obrigação, porque o advogado tem acesso livre aos autos, como diz no CPC ou na lei da advogacia, para o advogado não ter cancelos. Está tudo aberto, ele tem o direito a ver qualquer processo no momento que ele precisar. E aí, gerando essa discussão, chegaram à conclusão de que o advogado, efetivamente, nada mais justo e, aliás, nada mais correto, por conta da própria previsão legal e também da Constituição, do artigo 130, né, diz que o advogado é essencial à justiça, acho que é 130, 100 e alguma coisa. E ficou definido que o advogado tem, sim, direito de ter acesso à índice de qualquer processo, até porque você chega, procura um advogado, quer que ele pegue a causa, e você diz, olha, eu vou analisar a sua causa e depois que eu verificar lá, eu vou ver se pega ou não a sua causa. O advogado tem que ter o direito de ver o processo, até para saber se ele tem interesse, se aquela matéria é da especialidade dele, se ele vai poder conduzir bem o processo, ou se ele vai encaminhar para um colega que conhece mais que ele aquele tema, né, nada mais justo. E mais correto. E aí ficou definido que qualquer advogado tem acesso à íntegra do processo. Só que, no momento que ele clica para ter acesso a um processo em que ele não é advogado, o sistema avisa, o senhor está tentando acessar um processo que não é seu, e isso pode ter complicações penais em tais e tais hipóteses. Você tem certeza, o senhor clicando em sim, estará sujeito, se utilizar de forma equivocada o processo, poderá implicar em combinações penais. E aí tem uma redação lá de um texto, elaborado por um juiz penal, dizendo as consequências daquele ato, caso ele venha a se utilizar de forma inadequada do processo. Digamos que ele queira ver a documentação da ex-esposa dele, ele tem que ter uma reclamação trabalhista, e dali aproveitar aquilo para uma outra finalidade. Sei lá, qualquer, se utilize para plagiar uma petição inicial, né, de uma tese nova. Ele acessa, mas fica registrado ali, ó, na última aba. Você mostra aqui, Ângela, por favor. Isso. A data, quem acessou, ó, a B, não, é acesso, isso, acesso de terceiros. Qualquer acesso de terceiros fica registrado aqui, a data, a hora, e quem teve esse acesso. Ali no final são os movimentos, que é aquela movimentação que tem no processo. Clica aí, Ângela. Movimentos. Ó, recebidos, atos para incluir em pauta. Ah, começa aqui, distribuído. A audiência unidesignada, essa é uma reclamação trabalhista. E aí, a gente não pegou 11, pegou um recurso ordinário, né, e tem toda a história do processo até o momento em que recebido atos para incluir em pauta. Pode fechar. Esse não é daqueles, não foi um dos processos que nós julgamos. Aí ele não tem a... Era toda a doutora aqui, ONG. O paginador, deixa eu ver o que é que tem mais. No painel de usuário, ou no painel do assessor, essas abinhas aqui em cima, não é? Ah, sim. Certo. Painel do usuário. Gente, eu vou fazer uma apresentação rápida das demais opções que nós temos aqui no sistema. Painel do usuário, que vocês já estão exaustivamente cansados de manuseá-lo. Aqui na aba processo, eu já falei rapidamente, aqui que tem a retificação da atuação, que tem o chamado nó de desvio. Mais uma vez, eu reforço. O nó de desvio deve ser a última opção. Se eu, por exemplo, eu fiz o processo concluso para despacho, e ele deveria ser concluso para julgamento, eu sugiro que você elabore um despacho, venham os autos conclusos para julgamento e tire ele da rotina, elaborando um despacho e depois encaminhando para análise de gabinete. Só utilize o nó de desvio como última opção. Tudo bem? Oi? Não tem limite não. Você utiliza tantas quantas vezes sejam necessárias. E aqui, em atividade, a tela processo, a tela atividade tem pesquisa, você pode pesquisar o processo, a consulta pública, informações de distribuição, está muito mais relacionada com a primeira instância, consulta, processos de outras sessões, de outras sessões, processos, processos de outras turmas, os processos que ainda não foram distribuídos, não é o caso. Outras ações aqui, Angela? Ah, aqui outras ações que estão, o chamado feito a ordem, a ratificação da autuação. Vamos aqui em atividade, e aqui vocês podem fazer, podem acessar aí, atividades, e eu tenho uma opção de avisos. O que pode acontecer? Isso pode ser utilizado em primeira instância, principalmente, o diretor de secretaria vai avisar aos demais diretores que ele tem um crédito disponível de um processo de uma asta pública. Ele coloca aqui, vocês podem colocar os avisos que vocês quiserem, a gente vai fazer o teste. Claro que no dia a dia não deve ser feito isso, a gente só coloca o aviso aqui, ele quer que efetivamente seja necessário. Atividade, aviso. Aviso, Angela, por favor. Formulário. E aí, o título. Vê o título aí. Prova. Média 7. Coloca o período em que esse aviso vai ficar disponível. Conrado, já está preparado aí o material? Dá prova. Ó. Vamos, aviso. Elabora aqui. Mas vocês precisam dizer... Cadê, Angela? Prova. A data da publicação. Data da publicação. Isso. Data do... Inspirado. Vai lá em cima e grava. Calma. Incluir. E agora vamos associar aos papéis. Eu tenho que dizer quem é que pode ver esse aviso. Então eu vou dizer aqui que são apenas os assessores. Incluo. Pronto. Dei um F5 aí na tela de vocês. Contra o F5. Vou em home. Isso. Ó. Incluído e confirmado por Conrado Augusto Pires em 19 de junho. Atenção. Teremos uma prova agora. E aí vocês podem incluir qualquer aviso que seja necessário. E urgente. O que não pode é se utilizar da ferramenta aleatoriamente. Até porque fica registrado quem fez e a hora que foi feito. Então se você mandou um aviso, um recadinho para a vizinha do lado aguardar na saída. Todos os assessores verão. E com certeza vai disparar um processo administrativo para responder. E aí quando aparece a tela aqui de prova, essa tela de aviso, ela aparece quando abre o sistema. Na hora que você entra, ele entra com os avisos. Aí você vai para o painel do usuário, utilizando aqui no vermelho. Tente aí ver se eu visualizo algum... Contra o F5. Porque vocês estão no demo. Eu estou aqui no ambiente. Faça um aviso e mande aí para o pessoal. Vai lá e aviso. Eu vou tentando daqui, vá. Atividades. 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 Aviso. Atividades. Aviso. Vai em formulário. Digita aí o título e o texto embaixo. A data que ele vai ser incluído. E a data de término. Lá embaixo tem incluir. Aqui, ó. Tá na tela. Lá embaixo tem incluir. Já fez, já? Todo mundo viu aí, vai em home que vocês vão ver que tem um bocado de gente que acertou fazer o aviso aí. Você tem que mandar para o magistrado, para o assessor, servidor, estagiário. Tudo bem? Então, eu vou seguir em frente, viu, pessoal? Atividades. Basicamente, a atividade mais relacionada, mais interessante que tem aqui. As demais não dá tempo para a gente falar sobre tudo. Audiências e sessões. Nós estamos aí que é pauta de julgamento, onde são feitas a revisão do processo com a votação antecipada. E configuração, documento, modelo, modelo. Você pode elaborar modelos de documentos internos. Mas apenas o administrador pode incluir na rotina sua do dia a dia. Você elabora, liga para a informática. Eu quero incluir esse modelo para que eu possa trabalhar com o modelo aqui, com a redação específica do desembargador que eu trabalho. Aqueles modelos de documentos de despacho, modelo de decisão monocrática. Pessoa. Advogado. Confirmar cadastro. Essa informação é muito interessante e vocês precisam saber, inclusive, para disseminar. O advogado, quando ele se cadastra pelo sistema, lá no primeiro acesso que ele faz, o sistema faz uma validação das informações que ele preenche com os dados dele na Receita Federal. Então, se ele preencher uma informação que não bata com os dados da Receita, o cadastro dele não passa. Quer dizer, ele fica no PJE, mas ele não tem acesso ao PJE. Da mesma forma, o sistema faz um cruzamento dos dados que ele forma com os dados que tem no cadastro da OAB. Se não bater as informações, o sistema não valida o cadastro dele. Ele fica cadastrado e recebe uma mensagem que ele deve comparecer ao tribunal para regularizar. Ele vem aqui, apresenta a documentação dele e o servidor que tem essa responsabilidade vem em Pessoa, Advogado, Confirmar Cadastro, Confirmar Cadastro. Aparece aqui a relação, a gente pega o CPF por aí e aparece ali, por exemplo, doutora Ana Raquel Guerreiro, o cadastro dela não foi validado e ela não está ativada no PJE. Doutora, então vamos fazer aqui a simulação da validação. Ela chegou, apresentou, disse, sou eu mesma, aqui estão meus dados. Vem aqui na aba de cadastro, suba aí, Angela, um pouquinho. Aqui, ó, em documentos do advogado, aqui na última aba, aparece o documento de inconsistência. Qual foi a inconsistência no cadastro do advogado? Ela, por exemplo, teve, ó, o cadastramento para o peticionamento eletrônico no PJE não foi finalizado com sucesso porque havia divergências nos dados informados. O número da OAB não bate. O número da OAB de doutora Ana está diferente do que está cadastrado na OAB. Quando validado junto à Refeita Federal e à OAB. É necessário o comparecimento do que é indiciado ao protocolo do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, com a sua identificação legal, para provar que você é você mesmo. Ele traz isso aqui, imprime, apresenta, diz, ó, quero aqui regularizar a minha situação. Aí, apresenta, fecha aí, Angela, o servidor vai confirmar. O problema dele, volta aqui para advogado. O problema dele e o problema que dá em 90% no cadastro dos advogados é esse aqui, ó, gente. OAB, tipo de inscrição, letra, deixa o Dzinho aí, Angela. Tinha uma letra D aqui, ó. Essa letra não está no cadastro da OAB. Ele coloca uma letra aí e é como se fosse um dado obrigatório. O que o servidor vai fazer? Tirar o D e gravar. Tira o D e grava. Aqui embaixo. Pronto. Vamos ver. Doutora Ana o quê? Ana Raquel Guerreiro Mesquita. Vamos aqui, Mesquita, em pesquisa. Ela ali, ó, o cadastro dela foi validado e ela já pode acessar o PJE. Aqui é o ambiente de teste. Claro que lá na produção ela não poderá, porque isso tem que ser feito com o certificado digital. Gestão aqui, em gestão aqui aparecerão os relatórios do E-Gestão. O PJE ainda não tem nenhum relatório de controle. Esses relatórios são relatórios da Justiça Federal. A gente não tem nenhum relatório dos nossos dados de acordo com o E-Gestão. E vou abrir agora um momento para que vocês se manifestem, tirem as dúvidas. Sei que são muitas, mas pelo menos aquelas mais básicas. O advogado que não estiver cadastrado, as notificações deverão ser feitas da forma tradicional, pelo diário local de vocês. Entendeu? Advogado diário. Quem não está cadastrado no PJE, os atos são praticados de forma tradicional, não podem ser praticados pelo sistema. Não entra no PJE sem o certificado digital. Você só faz consulta lá no site de consulta pública, mas mexer nele e praticar qualquer ato não pratica de forma alguma. Chegou aqui hoje, último dia do prazo do advogado. Como é que ele faz? Ele não tem cartão de assinatura, precisa dar entrada no mandato de segurança. O que é que vai fazer? Para você tirar uma assinatura eletrônica, um certificado digital, no mínimo 5, 10 dias. Não é isso? O tribunal tem que ter uma estrutura montada para atender esses casos urgentes. Um servidor pode disparar uma ação. Aí ele certifica que se trata de um ato emergencial. A própria resolução 94 prevê isso. Normalmente, é o chefe do setor de distribuição que faz isso. Lá no segundo grau, é o diretor da SEDIC que está fazendo. Lá na Bahia. CSJT. Era do final do ano passado, salvo engano. 94. E ele quer juntar ao pé do acórdão o voto dele, é isso? E designou o redator? O redator, ele fica só gravado ali no sistema e não vai ser inserido no processo. O que vai ser inserido no processo, você fala que ele foi vencido e precisa reconstruir o acórdão. Não, não, o voto vencido dele, ele deixou de ser relator, uma outra pessoa assumiu o... O redator, o redator é que vai lavrar o acordo. Mas o relator pode querer juntar o voto vencido. Juntar ao pé do acórdão, como o pessoal fala aqui, eu quero juntar o meu voto mesmo vencido. Vai ter que inserir dentro do voto do redator. Aí, ele pode fazer ali naquele momento ou ele julga e o gabinete elabora e ele assina depois. Da mesma forma que é o processo de papel, processo físico. Você ia falando ou tirando a dúvida? A certificação digital de todos os servidores já está em processo avançado de licitação e negociação com a Caixa, com o Banco do Brasil aqui. Eu não tenho aqui o prazo exatamente, mas podem ter certeza que é uma solução rápida, até porque o PJE imprime essa necessidade de solução para esse tipo. Na Bahia também, a gente só tem três pessoas por gabinete, mas todos os tribunais estão tomando as providências e com certeza daqui, nesses próximos 10, 15 dias, a solução já está em pauta. Mas eu imagino aqui, deve ser uma tarefa multitarefa, desse tanto de gente para conseguir cadastrar, levantar documentação e toda aquela burocracia da certificação digital. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas está no cronograma aqui do tribunal. Importante isso, mas a sua observação, quando a parte não está cadastrada no PJE, toda a intimação que você encaminhar para ela, e isso está na resolução 94, você tem que dizer a ele que se trata do processo eletrônico e que ele, para acessá-lo, precisará do certificado digital e terá que acessar o site tal, tal, tal. Certo? Então, chegou aqui o mandato de segurança e o litros consórcio não é, não tem, não está cadastrado no sistema, obviamente. A gente vai imprimir uma notificação, uma citação, que essa observação encaminhar para ele. Para ele contestar, ele vai ter que entrar no PJE. Ele vai ter que arrumar. Caso seja a hipótese de emergência e ele não consiga, a mesma solução que disparou o processo aqui que eu falei, é a mesma solução também para juntar uma petição de outra parte. Ele traz a petição e o servidor vai tomar as providências. O diretor da distribuição ou quem for fixado, tiver essa competência funcional aqui, do tribunal daqui. tem essa possibilidade de juntar qualquer documento em hipóteses de situações emergenciais como essa. É anexar documento. Você pode, você mesmo, servidor, certificar que nessa data, fulano e tal, no caso não vai ser o gabinete que vai fazer isso, mas o servidor compareceu e no seu último dia de prazo declarou que não tem condições, não tem o certificado digital e precisa tal, 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 motivo pelo qual eu estou anexando a petição dele e anexa a petição como PDF. Aí o desembargador vai despachar e dizer o que é que ele acha, se concorda, se não concorda aí. Mas a própria resolução traz essa previsão também, que é dessa forma. Mas não é no gabinete que vai ser juntado. Tem que ter um setor específico a isso. Ou a turma, ou a distribuição. Aí é uma definição de regulamentação local. Só em último dos últimos casos. É da mesma forma que eu chamar o feito à ordem. Essa semana, lá na Bahia, aconteceu isso. Chegou lá no gabinete, com uma parte, era a própria parte, um representante, um preposto da empresa, com uma sacola cheia de papel, querendo dar entrada no mandato de segurança. Literalmente, era uma sacola desse tamanho, uma sacola plástica. Eu disse, peça ele para vir aqui. Foi lá no setor, que a gente tem um setor, tem uma pessoa responsável para receber. E o prazo dele vencia no dia seguinte. Disse, olha, o senhor não é advogado. E o advogado tinha mandado a petição inicial escrita. Então, o senhor advogado, se ele não tiver, e não conseguir que um colega atue por ele, se não tiver o certificado digital, ele é que tem que vir aqui, para que o servidor dispare, porque eu estou vendo que o seu caso não dá tempo, ele providenciar, porque amanhã já vem o seu prazo. Aí o próprio servidor vai disparar o mandato de segurança. Aí eu acompanhei o caso dele, que eu vi o nome da parte. No dia seguinte, o advogado tinha comparecido lá, disse, eu orientei como é que aqueles papéis deveriam ser digitalizados, com o tamanho máximo de 1.5 mega, organizado direitinho. Depois dei as orientações por escrito, porque parecia, o advogado mandou, acho que de propósito, um cara com um jeito de humilde, embora fosse um dono de empresa, porque era uma pessoa jurídica. Ele levou, no dia seguinte, o mandato de segurança dele foi distribuído por um servidor nosso. Lá nós já tivemos dois casos. Um, que o advogado disse que se tratava de uma emissão de posse, que se tirasse a casa da velhinha, a velhinha ia morrer. E a emissão de posse, efetivamente, ele disse, eu não tenho como, o oficial de justiça já está na porta da mulher e eu não tenho certificado digital. Quem vai avaliar isso? A pessoa que é responsável, ou um juiz, ou um desembargador, de acordo com a regra local. Ele vai calcular, verificar se aquele caso demanda urgência, para que o servidor pratique de inserir no sistema, sem que o advogado tenha o certificado digital. Depois disso, ele vai precisar, vai ter, depois desse, aí passou a emergência, né? A emergência ali é para disparar o mandato de segurança. Quando ele foi notificado para recorrer da decisão, já teve tempo suficiente para providenciar o kit advogado dele. Não há, o PJE não se comunica, só se não se comunica, por exemplo, com o EDOC. Não, não há como peticionar no PJE através do EDOC. Ele vai ter que se enquadrar, vai ter que entrar no sistema. Eu estou com a resolução 94 aberta, o artigo 5º, parágrafo único dela, diz que no caso de ato urgente, em que o usuário externo não possua certificado digital, que é o caso de algum advogado que não tenha, para o peticionamento, ou em se tratando da hipótese prevista no artigo 791 da CLT, que, se não me engano, é o juiz postulante, a prática será viabilizada por intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças processuais. Exatamente nos atos urgentes. O advogado, um primeiro ato é urgente, os outros não são mais urgentes. O juiz postulante, todas as manifestações dele serão feitas pelo servidor, como são no dia a dia. A resolução 94 cuida disso também. A legibilidade dos documentos digitalizados pelo advogado é de responsabilidade dele. Não tem prova. Inclusive, há até uma recomendação de que não se digitalize em papéis reciclados, porque não se vê bem. A resolução 94 é bastante interessante. Ela trata toda, 80% dessas dúvidas, não dúvidas de sistema, dessas dúvidas do dia a dia. Questão de prazo, de indisponibilidade de sistema, quando é que vai devolver o prazo ao advogado, tudo isso está previsto na resolução. É do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Devemos. Não tem jeito. Se o outro, se o outro não consta na procuração, ele está praticando um ato sem poderes. Ele vai ser intimado para regularizar a representação processual dele. Ele não pode peticionar em nome da parte. O colega pode fazer desde que dê o subestabelecimento para ele. Entendeu? Bom, pessoal, então eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a paciência de vocês, dizer que nós do Tribunal da Quinta Região estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, literalmente. Meu e-mail funcional, eu também praticamente não uso o outro. www.jean.pimentel.trt5.jus.br www.jean.pimentel.trt5.jus.br